Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Alesi. Hoje é quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Estamos no ar para tratar dos temas que estão sendo propostos e estão em debates lá no Senado e na Câmara dos Deputados. E que, é claro, repercutem no dia a dia da população brasileira e nossa daqui do Estado de Sergipe. Hoje o programa Congresso em Pauta vai falar de improbidade administrativa. A improbidade administrativa é definida como uma conduta inadequada praticada por agentes públicos ou outros envolvidos que cause danos à administração pública e estão previstas na Lei de nº 8.429 do ano de 1992. O PL 2.505, de autoria do deputado federal Roberto Lucena, do Podemos de São Paulo, que tramita no Congresso Nacional, pretende alterar a Lei de 1992. A proposta tramitou na Câmara e, em seguida, foi ao Senado, aprovada pelos senadores no último dia 5, mas com alterações. O PL voltou agora à Câmara dos Deputados, que vai apreciar as mudanças feitas pelo Senado. Vamos entender o teor da iniciativa e seus possíveis efeitos na gestão pública com a presença do economista da ONG Transparência Brasil, Manoel Galdino, e do presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Sejam muito bem-vindos aqui ao Congresso em Pauta. Gostaria de começar perguntando para o Roberto Liviano. Na sua avaliação, Roberto, a Lei de Improbidade Administrativa, precisava, de fato, de uma atualização? Bom dia, Clécia Carla, bom dia a todos os que nos acompanham aqui no Congresso em Pauta, todos os amigos do Estado de Sergipe. Atualizar uma lei que está em vigor depois de 29 anos é uma medida positiva. Quero saudar o meu amigo Manoel Galdino, da Transparência Brasil também, companheiro de jornada e de luta. É positivo atualizar uma lei depois de 29 anos, sim. Mas na medicina já se diz, quando você trata de uma doença, é necessário que você use a dose correta. Se você exagera na dose, há um risco muito grave de você matar o doente. Medidas, doses inadequadas podem gerar o efeito oposto. Como você mesma disse na sua apresentação, atos de improbidade são atos inadequados. E atos inadequados podem ser cometidos tanto a título de dolo como a título de culpa. E é isso que, em 92, o legislador definiu como elementos que devem gerar punição para aqueles que praticam os atos de improbidade. Não só os agentes públicos, mas também os beneficiários da improbidade administrativa, categorizando esses atos nos artigos 9, 10 e 11, quando há enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e violação a princípios. Essa lei, quando foi feita em 92, foi considerada uma das mais modernas e avançadas do mundo, inclusive com inversão do ônus da prova. Não se exigia a prova do ato em si, mas a riqueza desproporcional aos vencimentos já era suficiente para gerar a punição. O que foi feito não foi uma modernização que era o espírito ensejador do projeto Roberto de Lucena, 10, 8, 8, 7, 2018. Não. A partir do momento em que o substitutivo Zaratini foi apresentado, em 2020, houve uma total desconfiguração do espírito modernizante desta iniciativa. Esse substitutivo não foi debatido em nenhuma audiência pública, diferentemente do projeto Roberto de Lucena, que foi debatido em 14 audiências em todo o Brasil. Esse substitutivo de Zaratini não foi debatido em nenhuma audiência pública. A sua urgência de votação foi aprovada em recordes 8 minutos, foi aprovado lá na Câmara e chegou ao Senado. No Senado, no dia 13, o senador Everton Rocha foi escolhido o relator. No dia seguinte, ele já apresentou um relatório de 33 páginas e, na sequência, num debate na CCJ, o senador Álvaro Dias pediu a realização de audiência pública para ver um debate com a sociedade civil. O relator Everton Rocha foi enfaticamente contra a realização de audiência pública. O senador Álvaro Dias insistiu, houve um debate ao final. Essa audiência foi realizada. Manuel Galdino estava lá, eu estava lá, o ministro Herman Benjamin estava lá. Nós apresentamos pontos muito graves, muito sérios, contidos no projeto aprovado na Câmara, mas, infelizmente, o Senado não se sensibilizou, não reverteu esses pontos sérios. Muito poucos aspectos foram minimizados no Senado e, infelizmente, a minha conclusão é que a lei de improbidade administrativa, a mais importante lei anticorrupção em vigor no Brasil, foi transformada numa verdadeira lei defensora, garantidora da impunidade, com regras muito generosas em matéria de prescrição, com prazos curtos para investigação e com uma série de outros pontos. Então, nós tivemos um gravíssimo retrocesso na proteção ao patrimônio público em virtude da aprovação desta lei. Essa semana veio para a Câmara, a Câmara chancelou e, nesse exato momento, essa matéria está encaminhada ao Presidente da República para a sanção e ele vai sancionar porque sua base parlamentar, tanto na Câmara como no Senado, votou a favor e aplaudiu essa iniciativa. Eu passo agora para a Manoel. Entre as questões polêmicas aí que o Roberto apontou, alguns processos que aconteceram, nas alterações das propostas estão os dois primeiros parágrafos do artigo 11, que trata aí da questão do dolo. A interpretação do erro ficou mais branda? Primeiramente, bom dia, todos e todas que nos assistem, cumprimentar também o Roberto, é um prazer estar aqui hoje, sou de Alagoas, então estado vizinho, hoje moro em São Paulo, mas é um estado vizinho, então é um prazer estar falando com vocês. Sim, não é que é a branda, a branda é um eufemismo, ele simplesmente limita completamente a possibilidade da gente ter as condutas que violam os princípios da administração pública, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade e assim por diante, princípio da publicidade, na prática é virtualmente impossível, vai ser muito difícil, tem que fazer muito esforço, o Ministério Público vai ter que fazer mágica para conseguir fazer uma acusação que vai gerar impunição para aqueles que se comportaram inadequadamente, como foi muito bem dito aqui. Para dar alguns exemplos do que a gente está falando, a Câmara dos Deputados e o Senado, o Congresso Nacional em suma, acharam por bem que torturar um policial que torture não é mais uma conduta inadequada de um servidor público, não pode mais ser punido por improbidade administrativa. Isso foi apontado pelo ministro Herman Benjamin, do STJ, na audiência pública, e como o Roberto comentou, infelizmente o Senado não se sensibilizou, não pareceu para eles que excluir essa conduta era algo grave. Tudo bem, uma torturazinha, como que isso vai ser inadequado? Não, não é inadequado. Agora, descumprir a lei de acesso à informação. Você pede, faz um pedido de acesso à informação, informação pública, ignoram você. Também não vai mais ser punido, vai ser muito difícil, inviável na prática punir. Você não fez uma licitação corretamente, teve um cartel, teve uma fraude, ah, não provei que a pessoa fez isso com dolo, não vai mais poder punir. E mais, e mais, para aumentar a gravidade. Eles ainda colocaram um dispositivo assim, não é exatamente essa a redação, mas o espírito é esse que eu vou falar. Toda e qualquer lei que existir, hoje, ou que venha a existir no futuro, que trata de violação dos princípios da administração pública, vão se qualar nos termos do que a gente está fazendo aqui, e você tem que exigir não apenas o dolo, como falou o Roberto, mas o específico, o dolo específico. Ou seja, não basta você querer fazer algo ilícito, você tem que querer fazer algo ilícito para obter uma vantagem devida, uma propina, algo assim. Então, ah, eu não me importo com a impessoalidade. Eu vou, não vou seguir os procedimentos, vou fazer a licitação como eu quero, mas eu não consegui provar que foi para a corrupção. Ah, então está livre, está impune. Ah, eu tenho uma lei de lobby que vai ser aprovada no futuro, que vai dizer, você tem que ser transparente, você tem que informar com quem você se reuniu. Ah, não vou me informar, para que eu vou fazer isso? Ah, vamos punir por improbidade administrativa? Não pode mais, porque se você não provar que a pessoa fez isso para obter uma vantagem devida, tipo uma propina, simplesmente querer descumprir a lei não é mais uma conduta inadequada, não é mais improbidade administrativa. Então, esse é o tamanho do estrago, esse é o tamanho do retrocesso, é algo bem grave. E agora a minha pergunta vai para os dois. Com a alteração na lei, o senhor tocou no ponto de que o Ministério Público vai ter um trabalho maior, nessa questão das investigações. Na atual redação, existiam outros órgãos, referente à Procuradoria, que poderiam apontar indícios de improbidade administrativa. Com essa redação na alteração da lei, como é que fica o trabalho do Ministério Público? Permite, Manuel. Pois é. O Manuel, com muita propriedade, abordou aspectos do artigo 11, e eu diria que esse é um dos pontos cruciais do desmonte que essa lei promove em relação a todo âmago, toda a alma da lei de improbidade, e, de fato, o ministro Herman Benjamin colocou muito bem. O STJ tem precedentes, aplicando a lei de improbidade aos casos de tortura. Ela é aplicável aos casos de assédio sexual, à proteção da dignidade da mulher, aos casos de assédio moral. Tudo isso está descaracterizado. Desvio de vacinas, situações em que não há dano ao patrimônio público, carteradas. Você colocou com muita felicidade, Cléssia, na abertura, atos inadequados. O ato inadequado, nem sempre você tem dano ao patrimônio público. Se o ato é inadequado, ele tem repercussão penal, ele é uma violação dos princípios, como disse o Manuel, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, ele pode também repercutir no campo da improbidade. O que fez a Câmara e o Senado? destruíram o artigo 11 praticamente. Só se poderá punir aquilo que está expressamente previsto, aquelas poucas condutas ali colocadas. Agora, o Manuel tocou um ponto, e aí que eu quero chegar, justamente respondendo a sua pergunta, quanto o Ministério Público vai ter que fazer mágica para produzir resultado. E, infelizmente, a sensação que eu tenho é que isto não para por aqui, não vai parar por aqui. Enquanto nós estamos debatendo, são 15 para as 10, daqui a pouco vai começar na Câmara uma sessão plenária e está em pauta PEC 05. Não é só a lei de improbidade. A PEC 05, a meu ver, eu tenho quase 30 anos do Ministério Público, eu não tenho lembrança de uma monstruosidade desse tamanho em relação à Constituição Federal. Nós tivemos a PEC 37 sobre o poder de investigação, que era uma coisa localizada, agora a lei de improbidade, mas a PEC 05, ela simplesmente impacta na independência do Ministério Público. Aqui, a lei de improbidade, ela diz respeito à proteção do patrimônio público, da publicidade, da moralidade, mas a PEC 05, ela simplesmente esmaga o Ministério Público como instituição independente. Nós vamos para os tempos de Odorico Paraguaçu, os tempos de Saramandaia, do Coronelato. Ela propõe que o Congresso escolha quatro dos conselheiros do CNMP, que o Corregedor Nacional do Ministério Público não seja um membro do MP, seja manipulado, escolhido politicamente, para que as punições a membros do Ministério Público sejam decididas por gente que é escolhida politicamente. E não para por aí. Os atos dos membros do Ministério Público, que são protegidos por força da independência funcional, que é algo definido pela Constituição e é protegido por tratados e convenções internacionais, essa proposta, ela quebra a independência funcional, permitindo ao CNMP que reveja e desconstitua atos de membros do Ministério Público. Isso é da mais absoluta gravidade, ou seja, o promotor investiga, o promotor atua, como disse o Manuel, ele tenta fazer mágica e aí vem lá o Conselho Nacional do MP, segundo essa proposta, manipulado politicamente, o Corregedor, o Vice-Presidente do CNMP, escolhidos de forma manipulada politicamente, sendo que o presidente já é escolhido politicamente, que é o PGR, e ele simplesmente, se a investigação não for conveniente ao poder, ela é desmontada. Ah não, está investigando, essa pessoa não nos convém que seja investigada. Anulamos esta investigação, ou seja, está se ferindo a independência funcional do Ministério Público, que é uma instituição que existe para proteger a sociedade. E veja-se, não é ato isolado, essa lei de improbidade, o esmagamento da lei da ficha limpa, o esmagamento das 10 medidas contra a corrupção. Eu vejo um processo orientado no tempo e no espaço para simplesmente, infelizmente, desmontar todo o regramento protetivo do patrimônio público de proteção da própria sociedade. Aproveitando o gancho, Manuel, eu queria que você complementasse, juntamente com o Roberto também, com relação à perda da função pública. Como é que fica agora aí essa aprovação do novo PL? Bom, essa faz parte das mudanças feitas sob encomenda para beneficiar os políticos. É o único propósito disso. Porque o que acontece? A pessoa foi pega e foi condenada por um ato doloso de improbidade de iniciativa, por exemplo, desviou, o secretário de educação desviou o recurso da merenda dos alunos. Os alunos ficaram sem merenda, sem comida. Ficaram passando fome porque o secretário desviou o recurso. Foi condenado por impropriedade administrativa. Ele perde o cargo do secretário porque ele não pode ficar na administração pública alguém que faz uma monstruosidade dessa. E, hoje, na lei atual, ele fica impedido de assumir outros cargos. Ele não pode virar prefeito. Ele não pode virar deputado. ele cometeu um ato realmente muito, muito ruim. Ele tem que ficar afastado da vida pública. Ele tem que repensar os seus atos. E aí, o que eles fizeram? Não. Não é uma coisa assim tão ruim. Se ele desviou a merenda escolar enquanto secretário, qual o problema dele virar prefeito? Qual o problema dele virar deputado? Ou se ele é deputado, qual o problema dele virar governador? Ou virar presidente da república? Não tem problema nenhum. Tem nada de mais. Ele só não vai poder mais ser secretário. Agora, outro cargo não tem problema nenhum. Ou seja, a pessoa é inadequada para ser secretário, mas pode ser prefeito. Ela é inadequada para ser prefeito, mas pode ser secretário, pode ser deputado, pode ser governador. Como que isso é possível? Na lógica do Congresso é possível. E foi isso que eles fizeram. Então, foi um retrocesso e tem outros retrocessos também. a gente poderia ficar aqui umas três horas falando de cada um dos retrocessos, o tamanho do impacto, o que vai acontecer e a dificuldade que a gente vai ter. Roberto, eu queria que você complementasse essa minha pergunta, desculpe, Manuel, com relação à perda da função pública, dos direitos políticos. E aí, depois, o Manuel pode complementar. esse ponto que o Manuel tratou agora, a meu ver, ele é da maior gravidade. Eu gostaria de ter uma oportunidade de debater cara a cara com cada deputado e cada senador que votou a favor disto, porque é importante salientar aqui, e o Manuel sabe bem do que eu estou falando, que houve vozes de resistência a isso. Álvaro Dias, Lazier Martins, Alessandro Vieira, Adriana Ventura, na Câmara, foram vozes de resistência, vozes contrárias a isso. Não foram todos aprovando, houve gente que resistiu a isso. Eu gostaria de debater com aqueles que aprovaram, nesse exemplo que o Manuel trouxe, é um exemplo muito apropriado sobre a merenda, é de que maneira os parlamentares que aprovaram esta mudança, como isso se compatibiliza com o princípio constitucional da prevalência do interesse público, porque esse é o norte, esse é o eixo fundamental da nossa Constituição. As regras, elas precisam ter como principal valor a prevalência do interesse público. Como é que você eliminar a possibilidade de aplicar uma punição que está ali dentro da lei de improbidade, o indivíduo desviou dinheiro da merenda e ele, no momento da aplicação da pena, ele está ocupando um outro cargo e a lei diz que ele cumprirá a pena em qualquer cargo que ele se encontre, o que é uma regra sábia da lei de improbidade. E aí eles eliminaram isso com o nítido propósito de criar impunidade. Como que os parlamentares que aprovaram essa mudança justificam a mudança à luz da necessária prevalência do interesse público? Qual é a justificativa dentro desse critério pela aprovação? Eu gostaria de ouvir qual é o lastro de interesse público que eles justificam, porque os parlamentares eles falam que eles querem proteger aqueles pobres vítimas do Ministério Público algoz que os persegue, mas eles esquecem de falar que o Ministério Público malvado que age com abuso de poder, em relação a ele, eles já aprovaram dois anos atrás uma draconiana lei de abuso de autoridade para punir esses malvados acusadores do poder. Disso eles não falam. Não falam também que essas generosas alterações que criam bondosos prazos de prescrição vão levar ao arquivo imediatamente centenas de casos contra políticos em processos em andamento por improbidade. Disso eles não falam que isso vai se aplicar de imediato. Que tem político que tem dezenas de ações de improbidade que vai ser beneficiado diretamente por essa nova regra. Ou seja que estão legislando em causa própria estão produzindo lei visando o autobenefício disso. Eu não ouvi nenhum senador e nenhum deputado falar nos seus discursos referentes a essa lei. Não ouvi nenhum falar a respeito disso. Que o próprio elaborador da lei se beneficiará da lei que ele mesmo está fazendo. Não ouvi nenhum pronunciamento sobre isso. E isso me chamou atenção. Manuel? Só para complementar a gente trouxe esse ponto na audiência pública. Eu falei especificamente desse ponto na audiência pública e ninguém respondeu. Porque havia três participantes que estavam na audiência pública do lado do senador o Everton Rocha do PDT e que estavam defendendo as mudanças dos retrocessos na lei de improbidade. E eles não conseguiram apresentar o único argumento. Olha a coisa que eles falaram é assim, não, mas o legislativo pode distinguir demissão de perna de função pública. E o que vai acontecer é que ele vai ser só demitido. Mas o que estava em jogo é justamente por que você está fazendo isso. Por que você vai dizer que a pessoa é inadequada para estar no poder público, mas ainda adequada só para aquele cargo. Para outros, não. Um único argumento não foi apresentado. Simplesmente eles não se importam em apresentar argumentos para fundamentar suas posições. Atropelam e fazem, como o Roberto falou, legislam de causa própria e fica por isso mesmo. E esse é infelizmente o que a gente está vivendo. E diante de tantos escândalos de corrupção de tudo o que está acontecendo, de administração pública se envolvendo em receito a remédios ineficazes, escândalo na aquisição de vacinas, tudo isso está acontecendo e os nossos políticos acham que o nosso problema é que a corrupção no Brasil tem punição demais. Parece que esse é o diagnóstico deles. Tem corrupção demais no Brasil, vamos fazer alguma coisa para diminuir as punições. Quando a gente vê que é o contrário. O que está acontecendo, os escândalos todos, tudo que tem surgido, acabou do ministro da CGU falar ontem que existe um, eles descobriram um esquema de propina nas emendas parlamentares. Venda de emendas parlamentares. parlamentares, eu dou uma emenda para você, perfeito, não sei o que, lá em troca, você me paga um percentual do dinheiro que vai para a emenda. É um esquema de propina de venda de emendas parlamentares no Congresso Nacional. Não sou eu que estou dizendo, foi o ministro da controladoria, geral da União, que disse isso. Então, esse é o Brasil que a gente vive e o que os políticos estão fazendo? Não, o nosso problema é porque estão punindo demais a corrupção no Brasil, vamos reverter isso e não punir ninguém. Então, é essa a mensagem que eles estão falando e, é claro, eles estão envolvidos, eles têm esse interesse, infelizmente, em adotar essas práticas. A gente só tem mais cinco minutinhos aí de programa, eu queria que vocês abordassem aí como é que fica para a sociedade a questão da lei de acesso à informação, que foi um ganho onde muita gente tinha acesso a diversas informações e a transparência. Como é que fica essa situação a partir de agora, da aprovação dessa lei? Então, isso é um ponto que a gente tem chamado a atenção muito, especialmente porque foi a Transparência Brasil que redigiu a minuta do que viria a ser a lei de acesso à informação. A gente batalhou muito para que a lei de acesso à informação fosse aprovada, foram seis longos anos batalhando para que ela fosse aprovada em 2011 e entrasse em vigor em 2012. E um dos mecanismos que existe na lei de acesso à informação é assim, se a gente público descumpre a lei de acesso à informação, está lá dizendo expressamente, ele pode ser processado por improbidade administrativa, é uma forma de coibir quem não cumpre a lei de acesso à informação. Esse não era um mecanismo tão utilizado, nem era assim algo, mas é algo que está na lei e que a gente tinha a possibilidade de fiscalizar e obrigar que se cumpra a lei de acesso à informação porque você tem a possibilidade de punir quem descumpre. e o que eles fizeram foi aprovar uma coisa chamada dolo específico. O que é isso? É que não adianta você dizer que foi intencional, foi deliberado, ele tinha, sabia que estava fazendo errado e fez assim mesmo, que é o caso, você não responde um pedido entre 30 dias, ele sabe que está errado, sabe que a lei proíbe e faz assim mesmo. Isso é tudo bem, mas não, não basta isso, basta, como eu até falei no começo, é preciso que você prove que ele fez isso para obter uma vantagem indevida, obter um benefício indevido para si ou para outra pessoa, por exemplo, uma propina, um negócio desse tipo, para enriquecer, para obter enriquecimento ilícito, e não é esse o caso da lei de acesso à informação. Os poderes não cumprem a lei de acesso à informação, não são transparentes porque eles não querem ser fiscalizados, eles não querem ser cobrados, eles querem fazer as coisas sem ter repercussão, isso não é, vai configurar, difícil configurar isso como vantagem indevida para si, então, desconfiguraram o mecanismo que existia para punir pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle externo, o descumprimento da lei de acesso à informação. Então, agora, quem quiser descumprir, descumpre à vontade. Com relação a isso, Roberto, queria que você fizesse um complemento também, que a lei de acesso à informação é importante também para as pesquisas no país, para a questão da educação, muitas informações são solicitadas e a educação brasileira cresce também com a possibilidade de ter essa garantia dos acessos. Sem sombra de dúvida, a lei de acesso à informação ela é uma ferramenta vital para a cidadania, e nós subimos um degrau civilizatório com a conquista da lei de acesso quando tivemos a sua aprovação. E o Brasil está atrasado em relação a isso. Para se ter uma ideia, a Suécia tem uma lei como essa desde 1766. nós estamos num processo de recuperação do tempo perdido. E como bem colocou o Manuel, a lei de improbidade é um instrumento jurídico garantidor da transparência. Então, nós temos lá no artigo 37 o princípio da publicidade, digamos que a lei de acesso à informação ela vai mais além, protege a transparência pública num nível especialmente importante. E quando você fala na questão da pesquisa e tudo mais, é uma série de campos, uma série de âmbitos que o acesso à informação à transparência são absolutamente vitais. Então, infelizmente o que a gente percebe nesse momento é que os prejuízos causados por este retrocesso decorrente da aprovação dessa lei eles são infelizmente gravíssimos. Então, a lei de improbidade foi transformada em lei da impunidade e isso prejudica como disse o Manuel a merenda, como você acaba de apontar a pesquisa, isso prejudica a saúde, isso prejudica o saneamento, isso prejudica a segurança, isso prejudica a moradia, isso prejudica as políticas públicas como um todo. Porque quando você afrouxa a proteção ao patrimônio público, quando você não reprime a improbidade, você não tem instrumentos garantidores da implementação das políticas públicas. e a pesquisa é absolutamente fundamental. Você tem uma estagnação de todos esses campos absolutamente fundamentais. Você tem mais do que isso a piora de um dos gravíssimos problemas brasileiros que é a questão do desenvolvimento humano e das desigualdades. Eu vejo que o Brasil vai tender a partir disso a piorar a nossa situação em matéria de desigualdade social. A partir dessa situação as políticas públicas vão ficar em situação mais crítica porque não teremos esse instrumento garantidor, protetor e a desigualdade social infelizmente tende a piorar ainda mais no Brasil. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Congresso em Pauta as observações feitas dentro desse projeto de lei que foi aprovada e aguarda a sanção do Presidente da República. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam sempre muito bem-vindos aqui à TV Alesi. Obrigado. Muito obrigado, uma honra participar, quero aproveitar a audiência e convidar os telespectadores a seguir Não Aceito Corrupção no Instagram arroba Não Aceito Corrupção e me seguir também Roberto Liviano oficial, será uma honra me conectar a todos vocês. Um abraço a você e a todo o povo de Sergipe. Até a próxima. Obrigada, um bom dia de trabalho para vocês. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta e lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram é o arroba da TV Alesi. E para acessar o nosso canal do YouTube é só posicionar a câmera de celular no QR Code que aparece aí do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. Para entrar em contato com a nossa produção mande um WhatsApp para 98852-8774. Voltamos com o Congresso em Pauta na semana que vem. Um excelente aí fimzinho de semana para você. Música